E nós recebemos um vídeo gravado por um acadêmico de jornalismo da UDC. O Eduardo Lima está trabalhando como voluntário nos Jogos Olímpicos do Rio. Ele nos enviou esse registro do estande interativo que leva imagens da nossa cidade para a Vila Olímpica. Um estande com dois talões. O público entra e se depara com imagens dos pontos turísticos de Foz. Em uma cortina de ar onde tem imagens das cataratas do Iguaçu, é possível tirar fotos como se estivesse em frente às quedas. Nas primeiras horas de abertura do estande interativo, já haviam passado 600 pessoas pelo atrativo. Os organizadores estão felizes e têm expectativa de 1.200 visitas por dia.